Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, vim trazer uma diquinha muito importante aqui para as donas de casa, hein? Fica até o final que vocês vão se surpreender. Tá vendo esse brócolis aqui com que ele tá amarelo? Quero fazer uma mágica agora, ó. Aqui eu coloquei água pra ferver. Tá vendo? Já tá dando umas... Já tá bem quente. Gente, eu vou colocar uma colher de bicarbonato de sódio, uma colher de sopa, tá? Pra um litro d'água. Aqui, ó, uma colher. Coloquei na água quente, tá vendo? Agora o meu brócolis já está aqui lavado. Vou por aqui, ó. Não vou fazer mais nada, gente. Vou deixar ferver um pouquinho, não muito, porque a gente gosta dele meio durinho, né? O dente. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês, tá, gente? Enquanto isso, só fica ali. Não vou fazer mais nada. Olha já como tá ficando, gente. Claro que nem todos vai ficar, né? Que nem esse já tava bem amarelo, mas... Olha só. Olha aí. Gente, agora eu vou escorrer ele, tá? Mas olha como que ficou verdinho. Claro que nem todos vai ficar, né? Mas a maioria, olha. Gente, olha só. Que verdinho. Quanto menos amarelo, mais verdinho vai ficar, tá? Ah, gente. Não pode jogar fora, né, gente? A gente tem que aproveitar. Mas é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Um beijo, que é com Deus. Até o próximo vídeo. Foguei ele depois de cozido, né? Dá uma fermentada. Olha aqui. Quem fala que é aquele brócolis? Até aquele que tá mais verde, mais amarelinho, ele aqui, ó. Ficou mais verdinho, tá vendo? Então, gente, chega de jogar brócolis amarelo fora. Tchau. Tchau. Tchau.